O São Bento Meu amigo protetor Você sabe que é mestre Ó amigo do Senhor Ó São Bento, Pai querido Em milagres tão bondoso Para aqueles que me invocam Seu amor é grandioso Coração adente puro No silêncio e no louvor Na oração e no trabalho Só Deus é de buscar Ó São Bento Meu amigo protetor Você sabe que é mestre Ó amigo do Senhor Ó São Bento Meu amigo protetor Você sabe que é mestre Ó amigo do Senhor Ó Jesus, preciosidade Ó São Bento Por São Bento muito amado Essa era o aquele vaso Que havia se quebrado Foi naquela humilde praxe Que somente se passou Essa é a nossa vida Ó Deus, preciosidade Ó Deus, preciosidade Ó São Bento Meu amigo protetor Meu amigo protetor Você sabe que é mestre Ó amigo do Senhor Ó Deus, preciosidade A medalha de São Bento É de força invencível Afasta-nos do mal Nos defende dos perigos Numa face ela apresenta Nosso Pai protetor Na outra cruz que nos liberta Que nos conduza Ó Deus, preciosidade 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 Meu amigo protetor Você sabe que é mestre Ó amigo do Senhor Nós somos o coral do Colégio São Bento Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal